Foi muito prazeroso para a gente, isso que a gente faz, faz com muito carinho, faz com muito amor. A gente recebe as doações, depois a gente repassa para as pessoas que realmente precisam, realmente necessitam. Infelizmente a procura foi baixa, até a gente gostaria de refazer o convite para todo mundo, a gente quer fazer uma nova edição ainda, nesse meio de ano ainda, para as pessoas estarem participando, que é gratuitamente, não tem custo nenhum, então as pessoas procurem, a adesão foi bem pouca, mas as pessoas que foram realmente são as que mais precisavam mesmo. A gente fez questão de fazer a buscativa, ir nas casas e convidá-los para estar indo lá. Mas para quem não foi, que vai ter uma nova edição, já fiquem atentos nas divulgações, que vai ter uma nova edição de doações. Além de ser gratuitamente, são roupas em boas condições. Isso, com certeza, a gente tem uma equipe muito boa que fez essa seleção. É claro que a gente recebe peças também, como foi no Rio Grande do Sul, que não estão em bom estado, mas a gente fez questão de separar, fazer essa separação, para que as pessoas possam estar indo lá e recebendo roupas, calçadas de boa qualidade. A gente sabe que a pessoa doou o que ela podia também, a gente não julga, não está julgando isso. Porém, a gente fez sim essa seleção para que as pessoas que estivessem indo lá nos procurando pegassem coisas que pudessem realmente estar utilizando. Lembrando que esse bazar aconteceu e acontecerá na melhor idade. Isso, o nosso salão é amplo para isso, para esse tipo de evento. Então, geralmente, os nossos eventos, a maioria são lá, no salão da terceira idade, que a gente fala melhor idade. Então, a gente ainda não sabe a próxima data, provavelmente vai ser início de julho, mas a gente vai estar passando aqui a divulgação de novas datas e lembrando para as pessoas, não faltem, vamos lá. A gente doou também o cobertor lá também na ocasião, teve também até uma procurinha até boa. E para que as pessoas que necessitem estejam realmente nos procurando. Também temos aqui no Cras, às vezes, alguma coisa que está de urgência. Glau, tem como, a gente vai dar um jeitinho sim aqui de organizar. Mas a gente sempre vai estar tentando ver se faz esses bazar para atender uma demanda maior de pessoas, que as pessoas possam estar indo lá e nos prestigiando também. Então, fica aí o convite e qualquer dúvida pode ser retirada aqui no Cras. Isso mesmo, Stephanie. A gente está aqui no Cras, de segunda a sexta-feira. Tem o telefone zap também aqui do Cras, que é o 34711894. As pessoas podem estar ligando aqui, não só pelas roupas, mas por outros benefícios também, alguma dúvida, carteirinhas. Podem estar ligando, nos procurando aqui no Cras também. Tem as técnicas. Então, sem qualquer dúvida, a gente está à disposição.